Fundadas há várias décadas, essas igrejas carregam muitas histórias de fé. Nos dois municípios, esses prédios foram pioneiros na construção das cidades. E com o passar dos anos, acabaram ficando desgastados pela ação do tempo. Foi aí que surgiu a necessidade da realização de reformas. Em Divinópolis, as obras do Santuário de Santo Antônio foram iniciadas há alguns meses. O que nos levou a buscar essa reforma do Santuário foi as infiltrações sérias que estão tendo e em cima, danificando as pinturas que são tombadas. O próximo passo será a pintura da parte interna da igreja. E futuramente, algumas mudanças na estrutura do Salão Paroquial serão realizadas. No primeiro momento foi feita a troca do telhado, no ano passado. E esse ano, outras intervenções estão sendo aqui fora, inclusive a pintura. O Santuário de Santo Antônio passou por várias fases de construção antes de chegar ao que conhecemos hoje. Começa com o Frei Hilário Verhey, foi o primeiro francicano que veio para Divinópolis, que fez a fundação, depois entra o Frei Brás Berten, que fez o corpo da igreja, a torre, colocou-se o sino nessa época de 1934. No Santuário de Santo Antônio, as obras seguem em ritmo acelerado. A pintura da parte externa já foi quase toda finalizada. E aqui em Pitangui, a igreja de São Francisco de Assis passa por um longo trabalho de reforma e restauração. O que essas duas igrejas têm em comum é a grande história de fé e religiosidade no centro-oeste mineiro. Na cidade de Pitangui, a igreja de São Francisco de Assis teve as obras iniciadas no ano de 1850. Fundada por bandeirantes paulistas, décadas depois teve que permanecer fechada. Após alguns anos sem receber os fiéis, agora o templo deve receber a segunda parte das obras. A reforma da igreja é uma parceria do órgão IEFA com a Secretaria de Cultura da cidade. Então fazem uma avaliação, dados técnicos, o que pode ser feito na igreja, custo e tudo mais. E são separadas etapas. A primeira etapa, a etapa externa, pintura, reforma e praticamente salvar o que precisa realmente. E depois começam as próximas etapas, são etapas artísticas, falta muito para ser feita. Agora a parte externa, a igreja está toda pintada por fora e já está toda em seus conformes.